Mais de aqui de LEGO Os Incríveis, estamos aqui para jogar o jogo. E no último episódio a gente terminou a campanha dos Incríveis 2, dessa vez a gente vai começar a campanha dos Incríveis 1, porque essa foi a ordem que eles escolheram deixar aqui, aparentemente, né? Enfim, continuar a história. Anos Dourados. Ok. Tá carregando. Parque da cidade de Nova Urbem, o distrito que abriga o... Ok. Escudaria de Roberto e uma foto de viagem de pesca onde Roberto pegou o bruxo, o tubarão de peca... Ah, então eles... Ok. Eles botam easter eggs, ok. Tipo, eles falam sobre easter eggs dos filmes aqui, ok. São Paulo? Isso aí... Como assim? Os Incríveis! Os Incríveis! Eles não... Eles não se conheciam muito bem, ok. Tá igual. E eu aproveitei pra fazer o meu trabalho. O meu trabalho, né? Um obrigado já vai servir. Obrigado, eu não preciso de ajuda. Olha, eu acho que você devia ser mais... Flexível. Querido! Ainda dá tempo. Opa! Ele tá vivo! Ele tem um carro rápido! Ufa! Ele tá vivo! Realmente. Então isso aqui é... No passado... Isso aqui é o nível... É o primeiro nível, cronologicamente, né? Isso aqui é... Antes deles... Ih, ô louco! Ela vira um barco na água! É antes deles... Terem os filhos, e obviamente... Trabalha para o bom lugar! O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? Opa! Bom! Não vai dar para o termo! Minutos não falem! Pelo menos não podemos ter que ficar ouvindo eles enquanto escaparão! Pelo menos não podemos ter que ficar ouvindo eles enquanto escaparão! Tá legal! Parece que temos... Vamos construir aqui... Ué! Vamos abaixar aquela própria forma de volta e seguirem! O hotel é grande! E devem ter algum tipo de seguro! Não esquenta! Dá para alcançar daqui com um esticado! Vamos puxar... Depois deixa ali... No caso, vou usar aquilo deles ali... Tipo de equipamento básico... O que é isso? Hum... Hum... Vamos para cá, né? Eu acho... Não! O problema é que ela para no meio do pulo, né? Se eu troco para ela avisar... Está aí, temos que correr! Hum. Ah tá, só uma construção da tora mesmo. Ah ok. Eu vi primeiro. Opa. Flexível. Nossa, que piada boa. Ele é o amigo mais legal que alguém poderia pedir. Em inglês a piada que eles acabaram de fazer é... É tipo... Ele é a pessoa mais cool que alguém pode conhecer. Só que já que é gelado, cool em inglês é tanto legal quanto... Quanto gelado, literalmente. É, eu sei. É. Eu só tô explicando aqui, é que a tradução não fez um trabalho... Não necessariamente bom naquela piada específica. Ha ha, engraçadinho. É. O alarme do banco? Tem um roubo acontecendo. Capanga do bom voyage. Eles deviam estar indo pro banco! É claro. Acho que tá na hora da gente fazer uma retirada. Desculpe um pouquinho, mas estão perto de já ter um tempo aqui. Desde que cedo, não tem diferença do dia, tá tudo bem? A gente vai precisar fazer essa construção. Seja lá o que for, temos que ser rápidos. Conheço o Bom Voyage que já gastou metade do dinheiro em banho. Vou puxar isso aqui. Tá, são três, não são cinco aqui. Vamos ter que pedir uma entrega especial. Pedi uma entrega especial com essa aí. Tá legal, obrigado! Boa noite. Eu acho que consigo chegar até lá. Tá, agora... Aqui. Eu bicho voando ali. Eu hein. E? E? Bom, as duas. A gente deposita de volta no banco e depois retiramos o bandido. Dois. Agora eu vou fazer a super construção aqui. Que isso mano? Um cross bomb? Não consigo passar. Tá bem, vai pegar o bandido que eu vou me preparar para aquela coisinha depois. Se preparar? Você tá ótima. É, eles já se conheciam, né? Aí. Sério. Nossa, que ideia. Peraí um minuto. E aí. E aí. E aí. E aí. Gura Incrível. 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 Não é mesmo. Gura Incrível. Eu consigo ser super também. É, super chato. Super chato, tadinho. Acho que quem assistiu os incríveis não sabe quem é esse gory, né? Mas enfim... Se você não viu, porque... poxa... É do quê? 1999 esse filme e tal. Você está me atrasando, bochecha. Isso é coisa séria. Tem vidas em jogo. Eu posso ajudar. É sério. Eu acompanhei todas as suas missões. Vi as suas entrevistas. Eu sei tudo o que existe sobre você. Sou um gory incrível. Não, você é só uma criança. Eu não quero você atrapalhando e se machucando. Ai... Bochecha, eu te fiz para não mexer em nada. Ah, que legal. Não sei. Mas se a gente tivesse trabalhado junto, a gente já tinha pego ele. Chega, bochecha. Eu trabalho sozinho. Você é de novo. Não vai escapar dessa vez. A mulher elástica está por perto, né? Ele está usando a segurança do banco contra a gente. Temos que ter muito cuidado. Aê. Aquilo foi incrível. O senhor incrível e o boli incrível lutando lado a lado. Ele não tem nada a ver comigo. Usando a segurança do banco, Minha 8 aluno tá conquistando o banco contra o banco contra a gente. offset do banco contra o município. ああ, trata do banco contra a gente。 noticed��ดurart nomin I am analyzing . Láser, bestas, vão precisar de mais do que isso, gente. Por incrível e um senhor incrível. E aí. Olha, tá complicada, né? Chega de joguinhos, bomboiás. Você tá perdido, se acha que isso vai me impedir. Boa, senhor incrível, porque a gente tá perdendo tudo. Eu preciso me livrar dele. A gente tem que ver onde ele se esconde. Não queremos aquela rajada nos atingindo. Oh, calma. Oh, Checha, você tá aqui? Não se perca. Com bem aqui, senhor incrível. Como é que eu faço aqui? Eu não compreendi. Eu não compreendi. Não, não, não. E agora? E agora? E agora? E agora? As duas bombas? 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 E você, Vi? Como foi na escola? Nada a declarar. Você quase não tocou na comida. Não tô afim de bolo de carne. Então, o que você quer? O Toninho Rodrigue. Eu falei, cala a boca, seu mala sem alça. Ué, o que ela quer? Não gritem na mesa. Ela ia comer se tivesse Toninho a boloñesa. Agora sim! Ai, não quero que você pôr! Por que você pôr? Por que você vai passar? Você quer um avarço? Ok, eu vou lá pra cá! Eu tô lá passando! Oi, Lúcio! Fala, pressado! Oi, Helena! Volto mais tarde. Aonde vocês dois vão? Hoje é quarta. Ah, dia do boliche. Boa noite, crianças! Do terceiro distrito de Munice Berg, uma infração 23,56 em progresso, solicitando ajuda. 23,56? O que é? Roubo? É, Roubo. Quer pegar um ladrão? Que coisa triste. Vai acabar em cana. Uhuh! Uhuh! Haha! Ok, então tá carregando aí o... A parte, no caso, para continuar a história. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo... Deixando aqui? Nem precisa, mas enfim, é isso aí. Tchau, tchau. E para de falar.